Alô amigo churrasqueiro, você anda fazendo aquele churrasquinho básico toda vez? Então presta atenção, que hoje eu vou te ensinar uma maneira de incrementar o seu filé, e vai ser acompanhado com uma batata crocante, com um tempero de alecrim que você nunca viu. Eu estou usando aqui, o filé mignon, mas você pode usar qualquer carne, que dê para fazer uns bombons, pode usar o miolo do Alcatra, pode usar o colchão mole, você pega uma boa faca, como essa minha da Start, e corta, e vai modelando os bombons, olha só o espetáculo desse trem. Aí você vai pegar uma cumbuquinha, e vai colocar alho picadinho, pode colocar bastante alho mesmo, pode ser bem generoso no alho, salsinha bem picadinha, essa aqui não é a moda lá churrasqueiro não, bem picadinha mesmo, uma boa pitada de pimenta do reino, Ah eu não gosto de pimenta do reino, só não põe. Eu gosto de usar o sal de barreira churrasqueada, porque os grãos deles são menores, e espalha melhor por toda a peça. E aquele fio de azeite, amam o azeite está muito caro, usa óleo de cozinha, mistura bem, olha só esse tempero, Olha como vai incrementar o teu churrasco aí, não vai ficar mais aquele churrasquinho repetitivo. Aí você vai passar por todo o medalhão, por todos os lados dele ó, é muito prazeroso você churrasquear. Seja qual for o tipo de churrasco viu. Aí você vai pegar bacon fatiado, e modelar aqui os medalhões com bacon ó. Esse aqui ficou grandão, uma fatia não deu, pega outra fatia e completa. Espetáculo desse trem ó, ó. Para garantir que o bacon permaneça aqui, você pega palitinho, e espeta bem no meio, para segurar o bacon. Olha esse medalhão coisa mais linda, eu vou fazer isso com todos eles. Agora está temperadinho, braseiro nele. Mas como é um churrasco bem rápido, eu vou preparar primeiro o acompanhamento, vai ser as nossas batatas. As batatas, eu já deixei aqui pré cozida, e para cozinhar, eu coloquei dois dentinhos de alho, e uma pitada de sal. Aí ela ficou assim ó, com esse calorão, você tem que se hidratar, tem que tomar água né. Ó. Mas vem cá, você já prestou atenção, na água que você bebe? Se ela tem um pH equilibrado, baixo teor de sódio, se ela contém sílica, que é aquele mineral, que estimula a produção de colágeno. Que faz bem para a pele, para o cabelo, para as unhas. Então, água, não é tudo igual, a água é, Porto Real. Quer ser o distribuidor da água Porto Real, aí na tua região? Quer? Então clica no link aí abaixo. Vamos lá preparar o nosso acompanhamento, a batata. Você vai pegar banha, aí você, ah eu não gosto de usar banha, tudo bem, usar óleo. Pode usar óleo, a vossa Belinda, adorava fazer as frituras dela, na banha. Deixa derreter bem, aí você vai pegar as batatas, e fritar de todos os lados. Enquanto está fritando aqui, eu vou preparar o tempero, para essas batatas crocantes. Você vai pegar uns galhos de alecrim, e depenar todo ele ó, assim ó. Isso aqui você usa para chicotear a orelha do cunhado, chicote. Pegou o alecrim, depenou ele. Aí você pega o mixer, ou liquidificador. Coloca aqui dentro. Acrescenta, dois dentinhos de alho. Vou botar três, adoro o alho. Aí você vai pegar, limão siciliano. Ou você usa, raspa, usa só as raspas. Ou pega a casquinha dele, bem fininha assim, sem tirar aquele miolinho branco ó. Só a casquinha ó. E vai acrescentando aqui junto, aquela pitada de sal de parrilha. Uma pimentinha do reino. E bota a fudanga aqui, para triturar. Olha só que interessante. Dá uma olhada, nessa paçoquinha, que transformou aqui ó. Esse aqui é o tempero da nossa batata. Agora está na hora de virar aqui. Frita um lado, aí você vira para fritar o outro. Fica essa farofinha aqui, esse tempero bonito aqui, cheiroso para caramba. Essa leva de batata aqui, já fritou. Aí você pega uma escumadeira. Escorre e reserva aqui ó. Braseiro nos medalhões. Braseiro nele então. Braseiro forte. Nós vamos... Encheador bonito só. Nós vamos selar um lado. Virar, selar o outro. E depois subir a grelha, para ele chegar no ponto. Antes de pegar os nossos medalhões, vamos finalizar aqui a nossa batata. Aquele tempero que você fez, aquela farofinha. Agora você espalha por toda ela aqui, olha que interessante. Coisa mais linda ó. Olha isso aqui, que coisa mais bonita. Agora sim, pegar os nossos medalhões. E vai ser aquele trabalhão. Olha o espetáculo desse trem. Agora você tira o palito, e chapa nele. Eita cheirão de paixão que está aqui, que espetáculo. O ponto da carne, é o ponto que você gosta. Se você gosta bem passado, é só deixar mais tempo lá na churrasqueira. Chapa nele, medalhão. Esse tempero com alho, ficou simplesmente esplêndido. Batata crocante agora. Olha a crocância. Bom! Muito bom! Caramba, que espetáculo esse trem! Um gostinho de limão lá no fundo. Com esse sabor aqui, do medalhão com alho assado. Caramba, está simplesmente um espetáculo. Inclusive, está merecendo um like aí. Você gostou desse vídeo, né? Dá um like aí para a gente. Ajuda muito no crescimento do canal. Caramba, ficou realmente um espetáculo. Faça! Faça mesmo que você vai fazer muito. Mas muito sucesso aí, no teu próximo churrasco. Boa churrasqueada a todos! E vai ser acompanhado, com uma batata crocante, com um tempero... Tempero? Aí você vai pegar... Eu vou separar um pouquinho dessa salsinha. E aí, seu diretor? Tá bom? Tá bom? Água é? É, tá bom! E aí, seu diretor? E aí, seu diretor?